Você sabe que todas as semanas eu estou aqui na Top Véu Veículos em Barreiras para trazer as últimas novidades de semi-novos para você que quer comprar um carro semi-novo mas semi-novo de verdade veículos com garantia e baixa quilometragem apresento para você aí alguns veículos aqui no estoque da Top Véu Veículos temos Renault Duster, Nissan temos este Tracker aliás, um dos SUVs um dos melhores SUVs do mercado um carro realmente sensacional Ford Export o SUV pioneiro no Brasil graças a esse carro aqui nós temos duas versões inclusive essa aqui é a Storm essa Storm aqui é 4x4 e você vai poder enfrentar os maiores desafios da nossa cidade da nossa região com esta Storm com certeza não vai deixar você na mão olha só este HB20 que carro bonito esse aqui é o HB20X é um carro realmente muito bonito semi-novo bancos em couro detalhe realmente muito bonito aqui você vai vendo outros veículos HB20 Sedan Honda Civic Punto você vai vendo aí uma infinidade de veículos aqui no estoque da Top Véu Chevrolet vamos ver mais imagens e aí você vê os nossos vendedores os nossos vendedores você pode chegar aqui na Top Véu Veículos procurar um dos nossos vendedores que com certeza você vai ser muito bem atendido picapes picapes tem também aqui na Top Véu Veículos aí você tem S10 aí você tem outras picapes também de outras marcas mas destaco aí as S10 as S10 são semi-novas mesmo com baixíssima quilometragem então aqui também na Top Véu você tem aí a maior variedade as melhores picapes semi-novas do mercado nossos vendedores aparecem aí na sua tela e você vai poder entrar em contato com cada um deles e realizar o seu sonho e trocar de carro pegar um carro semi-novo onde fica a Top Véu Chevrolet fica aqui na Avenida Barão do Rio Branco as margens da BR242 próximo a rodoviária o telefone aparece aí na sua tela Fim 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma